Júri do Paraná considera o ex-deputado Carly Filho culpado pela morte de dois jovens em acidente. A pena é de nove anos e quatro meses de prisão em regime fechado. Quadrilha explode caixa eletrônico dentro do Hospital das Clínicas de São Paulo. Preso no Rio de Janeiro, um dos traficantes de armas e drogas mais procurados do Paraguai. Fornecedor de quadrilhas do Brasil, Galã, é acusado de participar do assassinato de um chefão do tráfico há dois anos. O orçamento do Ministério da Segurança Pública é de 2 bilhões e 700 milhões de reais. O IBGE diz que o emprego com carteira assinada diminuiu no trimestre de novembro a janeiro. A taxa de desocupação voltou ao mesmo patamar do trimestre anterior. Paris Saint-Germain anuncia que Neymar vai ser operado no Brasil no próximo final de semana. No frio europeu, os jogadores limpam a neve do gramado para evitar suspensão da partida. Está no ar, o SBT Brasil, com Carlos Nascimento e Raquel Cherazade. Boa noite. Boa noite. Uma chacina deixou três mortos em Guarulhos, na Grande São Paulo. As vítimas estavam numa praça quando foram assassinadas. Essa foi a quarta chacina no Estado somente nos primeiros meses deste ano. A reportagem é de Fábio Diamante. Foi preso no Rio o traficante suspeito de controlar o tráfico de drogas na fronteira do Paraguai. Ele levava uma vida de luxo e no momento da prisão estava fazendo uma tatuagem. O comandante do Exército, General Vilas Boas, defendeu uma mudança nas regras para enfrentamentos durante a intervenção federal na Segurança Pública do Rio de Janeiro. Segundo o Centro de Comunicação do Exército, o General Vilas Boas diz que é fundamental o respaldo jurídico para que haja eficiência no enfrentamento do crime organizado e que é necessário o apoio dos órgãos de justiça e do Ministério Público. Em entrevista à rádio Jovem Pan agora à noite, o presidente Michel Temer chamou de pífias as denúncias sobre um suposto pagamento de propina da Odebrecht para políticos do MDB. A Procuradora-Geral da República, Raquel Dodi, pediu a inclusão de Temer no inquérito que investiga o caso. O estudo do Banco Mundial, que foi divulgado nesta quarta-feira, aponta que estudantes brasileiros podem demorar 260 anos para atingir o índice de leitura dos países ricos. E no Rio de Janeiro, parte do dinheiro recuperado pela Operação Lava Jato será destinado às escolas estaduais. Os recursos serão utilizados exclusivamente em obras de infraestrutura. Bandidos fortemente armados explodiram dos caixas eletrônicos que ficam dentro do maior complexo hospitalar da América Latina, o Hospital das Clínicas de São Paulo. E você vai ver em instantes... O ministro da Segurança vai negociar com governos de estados para que policiais sem funções administrativas façam patrulhamento na rua. A gente volta já, já. Foi inaugurada hoje a maior emergência pública do Rio de Janeiro. E apesar da grande estrutura, os pacientes do Hospital Federal de Bom Sucesso vão sentir falta do principal. Não há médicos nem enfermeiros suficientes para atendimento. Em ano eleitoral, parlamentares correm para aprovar as medidas na área de segurança. Agora há pouco, a Câmara aprovou o aumento da pena para furtos com uso de explosivos. E veja a seguir, Brasil tem 12 milhões e 700 mil desempregados. O Paris Saint-Germain decide por cirurgia e Neymar deverá ser operado no Brasil. A gente volta já, já. Há dois dias do fim da campanha contra a febre amarela, mais de 5 milhões de pessoas ainda não se vacinaram nas 54 cidades consideradas endêmicas no estado de São Paulo. Enquanto faltam vacinas nas clínicas particulares, sobram doses nos postos de saúde. A Secretaria de Saúde de Minas Gerais confirmou hoje que está investigando 11 casos de febre amarela em pessoas que receberam a vacina. O novo ministro da Segurança Pública, Raul Jungmann, anunciou hoje o aumento do efetivo da Polícia Federal e a contratação de policiais rodoviários de folga para combater o crime. Jungmann também anunciou o orçamento da pasta 2 bilhões e 700 milhões de reais que virão no Ministério da Justiça. A polícia prendeu oito integrantes de uma quadrilha que roubava gado e armas em propriedades rurais no Rio Grande do Sul. Segundo os investigadores, os assaltantes cometiam, em média, quatro ataques por mês. Lamentável, né? O ex-deputado Luiz Fernando Ribas Carle Filho foi condenado a nove anos e quatro meses de prisão pela morte de dois jovens durante um acidente de trânsito em maio de 2009. Carle Filho vai recorrer em liberdade. E vamos a outras notícias pelo Brasil. Uma CPI da Assembleia Legislativa Paulista investiga se houve falhas na pesquisa sobre a fosfoetanolamina, conhecida como a pílula do câncer. Um estudo do Instituto do Câncer de São Paulo concluiu que a substância que teve a distribuição proibida não tem eficácia sobre a doença. O desemprego no Brasil atingiu 12 milhões e 700 mil pessoas, segundo dados divulgados hoje pelo IBGE. O número de pessoas que trabalham sem carteira assinada aumentou quase 6%. Duas semanas depois do massacre que deixou 17 mortos em uma escola de Parkland, na Flórida, os alunos voltaram às aulas. Ainda de luto, estudantes e professores exigem mudanças nas regras para o controle de armas no país. Reportagem de Iula Rocha. Pelo menos 15 pessoas morreram num acidente de trem no norte do Egito. Já chega a 24 o número de mortos por causa da nevasca que atinge a Europa. Alguns países do continente já declararam alerta máximo. Sérgio Uti. Março começa com previsão de chuva forte pelo país. Nas imagens de satélite, dá para ver muitas nuvens carregadas entre o centro-sul e o norte. O primeiro dia do mês tem duas áreas de baixa pressão, uma na altura do Paraguai e outra na costa do sudeste. Elas dão força para as tempestades e, inclusive, pode cair granizo no interior de São Paulo, Goiás e Paraná. No sul, as instabilidades ganham força e chove até o fim de semana. Tempo firme só no norte de Minas, sul da Bahia e no oeste gaúcho. O calor persiste com 33 graus em Salvador, 34 em Cuiabá e 35 em Boa Vista. No Rio de Janeiro e em Florianópolis, faz 29 graus e a chuva vai e volta durante o dia. Em BH, a temperatura deve ser a mesma, mas tem previsão de temporais. Em São Paulo, a quinta-feira fica mais seca. A partir de sexta, a instabilidade volta a ganhar força. O Paris Saint-Germain confirmou que Neymar vai operar o pé direito neste fim de semana. A cirurgia será feita aqui no Brasil pelo médico da seleção, Rodrigo Lasmar, que examinou o craque hoje em Paris. Libertadores da América, o atual campeão Grêmio estreou com um empate no Uruguai. Já o Cruzeiro foi goleado pelo Racing da Argentina. Hoje o Corinthians começa a luta pelo segundo título e dois favoritos já se enfrentam logo de cara, Flamengo e River Plate. Boa noite. Boa noite, Brasil. Tchau. Tchau.